Como é que é pessoal? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Vídeozinho a falar sobre o desafio PICAM, os resultados da primeira parte do desafio PICAM, muitos play-offs e também algumas considerações da minha parte sobre este Major da PGL em Krakow, ok pessoal? E antes de mais, antes de começarmos a falar sobre isso propriamente dito, muito obrigado a todos que tenham dado apoio no canal, se ainda não são subscritores não se esqueçam de subscrever para este tipo de conteúdo e mais. Ok pessoal, começando então por aqui, estamos fodidos, assim preto no branco, estamos completamente lixados para chegar sequer à medalha de bronze, precisámos de 16 pontos, o que agora vai ser, vai ser basicamente uma sorte, vai ser basicamente uma sorte, ok? Nós tínhamos votado na SK Gaming para passar contra 0, porque ninguém neste mundo pensou que os Gambit e os Big iam passar contra 0, ok? Os Big, muito honestamente, todo o mérito aos Big por estarem neste Major e à campanha que tenham feito, mas com muita ajuda da organização, e eu quando digo com muita ajuda da organização, digo isto porquê? Porque o bug, o jump bug, ok, que existe, não devia de existir, porque aquilo é basicamente um allack, ok, malta? Na minha opinião, e já se viu isso mesmo, principalmente no jogo dos Big contra os, 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 contra os Faces, agora, também acho estranho as equipas saberem que o mapa de, o mapa de inferno, tem a possibilidade de usar o jump bug e todas as equipas que jogaram contra os Big, deixaram-nos jogar no inferno, ok? Por isso, não sei, malta, mas acho que a organização teve claramente mal ao permitir esse jump bug, acho que retira um bocadinho a verdade daquilo que é o este Major, ok? Os Vega Squadron perderam 3-0, foi a nossa previsão, só que também teve negro, porque tiveram quase para ganhar aos Penta, aliás, os Penta deram um comeback enorme nesse jogo, e ainda bem, porque senão nem este, estou a gravar cedo, senão nem este, nem este ponto acertávamos, ok? Depois, os Astralis passaram, e os Fnatic passaram, das nossas previews, ok? Não passou nem Mousesport, nem Cloud9, nem Phase, nem G2, nem Nabi, e aqui é que está o problema, velhotos, é que isto para mim não é nada normal, os Nabi não passarem, epá, ok? Pronto, se entende, eles estão com falta de um Game Leader, pode acontecer, agora, os G2 não passam, os Cloud9 não passam, Os Mousesport foi aquela equipa que eu disse que estava na dúvida, entre os Mousesport e os VP, porque eu sempre achei que os VP, iam ter dificuldades em conseguir, em conseguir passar, e a verdade é que eles encostaram os Cloud9, e depois um gajo esteve as A, velhotos, porque as nossas Pigs foram os jogos basicamente decisivos, Fnatic G2, passou os Fnatic, não é? Cloud9 Mousesport, Mousesport não, Cloud9 VP, que não está aqui, mas seria algo que nós, poderíamos ter pensado nessa situação, se não tivessem sido os Mousesport, a equipa mais votada, Os Fnatic são arrumados com 3-0, nunca antes visto, no Major, supostamente com este line-up, pá, que tem feito grandes resultados, arrumam com 3-0, não é? Os Cloud9 arrumam com os VP, os Na'Vi arrumaram já não sei com quem, mas fizeram 3-1, se não tem erro no torneio todo, ou 3-2, já nem sei, acho que foi 3-1, Acho que foi com os Immortals, que eles arrumaram, quer dizer, está um bocado de loucos, pessoal, está um bocadinho de loucos, eu acho que este Major, está um bocado de loucos, está um bocado inexplicável, e se nós vimos aqui, pessoal, por exemplo, eu estou nos 9 pontos, que foi o que a maior parte dos jogadores de CS, CS obteve, ok, 41% da classificação global, 41 não, um milhão a mais, 72% da classificação global, obteve só 3 pontos, sabem o que é obter 3 pontos neste desafio do Pick'em-me? É demais, o Iron obteve 15, o Wolverine, o meu amigo, obteve 12, eu obteve 9, o Moreira teve 9 também, que é companheiro meu, 12 aqui, o Wolverine acertou mais uma equipa que passou, possivelmente, possivelmente, meteu os BP ou os Gambit, e o Iron acertou mais duas, pá, está fudido, malta, e este, eu diria que este Pick'em-me está, está muito complicado, mas pronto, os SK perderam com o Big, com os Big, numa de mira, eles disseram, os Big disseram que eles, que não iam usar o, o Jump Bug, mas acabaram por usar na ronda forçada dos, dos SK a terroristas, e isso é uma ronda, pá, um bocado complicada para o jogo, porque se os SK ganham, eles são perigosíssimos nessas rondas, destrói a economia dos Big, e possivelmente, metem o, metem mais, metem logo ali duas rondas, quer dizer, é, é, mas acho que também pronto, não vou dizer que foi isso que causou o jogo aos SK, mas quer dizer, contra os face, claramente, o, 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 os Big, com o Jump Bug, foi, aquilo foi demais, é, acho inacreditável como é que a organização aceita isso, e sobretudo, acho inacreditável como é que a Val, depois de, de isto estar no Major, não corrige automaticamente a situação, não sei se é por regulamentos, que não pode haver atualizações durante a, durante o, durante o, durante o Major ou não, mas, fuck Valhotes, não, não faz sentido, na minha maneira de ver, mas pronto, pessoal, para os play-offs, como é que nós vamos ficar para os play-offs, pronto, agora aqui é a pior parte possível, é a parte mais difícil possível, que nós, digamos, que nós, temos que fazer, isto porquê, pessoal, as equipas, agora, estão, está complicado, porque eu já não digo nada neste Major, ok, eu já não digo nada, agora, isto é o meu palpite, até ao final, eu já explico cada uma das escolhas, agora, foda-se, pessoal, está, está complicado de saber, está mesmo complicado de saber, malta, não, este Major está malucas, equipas, tipo, estão, está a ver a possédios para caraças, os Flipside, por exemplo, Valhotes, porra, meu, os gais jogaram, mandaram os Faze embora, meu, vocês estão a brincar comigo, mas pronto, pessoal, mas isto é o seguinte, pronto, Gambit, Fnatic, apesar de eu gostar destes últimos jogos dos Fnatic, ok, que gostei, porque achei que eles estavam a jogar melhor nestes últimos dois jogos, eu acho que os Gambit vão ganhar, por duas coisas, primeiro, tenham os Zeus lá, para mim é um dos melhores Ingame Leaders que existe no mundo, ok, do CS, e a equipa jogou muito também na fase de grupos, pessoal, apesar, do contrário do que tem vindo a acontecer com os Gambit em torneios anteriores, onde eles tiveram claras dificuldades, quando eles tiveram claras dificuldades em em ganhar os jogos, eu acho que contra os Fnatic, eles são capazes de ganhar, porque os Gambit, apesar de tudo, têm uma boa, uma boa equipa, não vou falar já do Astralis SK, vou deixar para o fim, porque isto é cabeça de cartaz, e entre Big e Immortals, eu escolho os Immortals, pessoal, e escolho os Immortals, porquê? Porque eu acho que o Big, apesar de muitos dizerem que eles têm uma boa Map Pool, ok, isto é um Best of Three, e eu acho que dois mapas que possivelmente os Immortals vão logo banir, caso sejam eles a banir logo, os dois primeiros, ou mesmo que sejam os três, vai ser Cache e Inferno, ok, porque Cache e Inferno são mapas onde os Big podem tirar grande proveito do Bug Jump, e eu acho que os Immortals estão conscientes dessa situação, por isso. Cá para mim, aqui se calhar joga-se um treino, só se os Big, tipo, banirem treino, por causa dos Immortals jogarem bem treino, Mirage, talvez, um Nuke, é complicado, mas qualquer das maneiras, é assim, apesar dos Big terem tido uma boa prestação na fase de grupos, e eu acho que num Best of Three eles perdem, balhotos, não acho que não têm nenhuma hipótese, muito honestamente, aliás, acho que o facto deles obterem este estatuto de Major, para mim é completamente surreal, e é completamente irreal, porque uma equipa que em dois dos três jogos, pá, que seja dois dos três jogos, usou o Jump Bug com uma impunidade incrível, pá, a organização teve, como é óbvio, a meu ver, não é? Claramente mal, mas pronto. Segunda escolha, ou quarta escolha, neste caso, comentar a nossa quarta, mas é o terceiro comentário que faço, entre Norte e Virtus Pro, VP, pessoal, vocês lembram-se de eu no outro vídeo ter dito que não me acreditava que os VP chegassem, mas que estava a rezar para que passassem as playoffs, porque eu realmente gosto dos VP, para mim eles são uma equipa, além de equipa de CS, conversam com uma família e acho que tipo, transmitem muitos valores, de que nem só o dinheiro é que é importante, a amizade é muito importante, e apesar de todas as dificuldades que eles têm atravessado, mantiveram-se sempre juntos, e depois é assim, na minha opinião, se os VP passam aos playoffs, ninguém os para, a não ser numa final com os SK, a minha maneira de ver as coisas, a partir do momento em que aqueles gajos pisarem a arena, e tiver lá o público da Polónia, balhotes, aquilo é como combustível para eles, estão a ver, eles têm uma chamazinha pequena, e entram na arena, aquilo tipo é gasolina, é tipo logo explosões, para todo lado, e nesse sentido, e atendendo que os Norte também tiveram, dos jogos que eu vi dos Norte, não achei que eles estivessem assim, muito bem, para vos ser honesto, quando o Magic, o Magic Boy não joga, a equipa parece que não joga, eu acho que os Virtus Pro, neste caso, são capazes de ganhar, tudo também vai depender dos mapas, que vão ser votados, mas, acho que aqui os Virtus Pro ganham, ok, pessoal, agora comentário, a este jogo, isto é a final antecipada, para mim no Major, ok, que a final deste Major, para mim, ia ser Astralis SK, contudo, os dedos do CS, não quiseram isso, e puseram-nos Astralis SK, nos quartos finais, pessoal, isto é o seguinte, está mal isto, bolhotes, gravado bem a FD, gravado bem a CDFD, e os trilhas, já estão ali, a bater na puta da escola, mas pronto, isto é o seguinte, pessoal, entre Astralis, e SK Gaming, é muito difícil a escolha, portanto, pode depender para um lado, como pode depender para o outro, agora, eu tenho plena confiança, que os SK, neste Major, eles vão destruir completamente, eles perderam um jogo, com o Big, ok, tudo bem, que não deviam ter perdido, ficaram chateados, apesar de tudo, com isso, quem viu a entrevista, com o Fallon, diz que, tipo, o que faltou, com os Big, foi uma adaptação rápida, a maneira dos Big jogasse, sem Nates, sem nada, lá está, o Bug Jump, ajuda de caralho, nesse sentido, agora, assim, eu acho que o SK, é quem vai ganhar, está ali, por isso é que eu digo, porquê, pá, porque os gais estão a destruir, completamente, os gais vieram para a Europa, pá, e com um mês e meio, da antecedência, fazer bootcamp, participaram numa série de torneios, e ganharam, o Colozira está monstro, velhote, está monstro, o Feir, contra os Big, na minha maneira, houve lá situações, em que ele, em que ele, ruchou, que não devia ter ruchado, houve outras, em que simplesmente, partiu aquilo tudo, o Phelps, mano, o Phelps, jogou, jogou contra os Immortals, jogou para caralho, malucos, é, aquela equipa está monstro, os Astralis, são uma grande equipa, mas acho que, este ano, não estão ao nível, daquilo que estavam, no ano anterior, a não ser, que nos surpreendam, novamente, aqui na fase, de playoffs, ok, nós vimos, na E-Liga, os gais a fazer, um grupo, de uma fase, grupos de merda, e depois chegaram, à fase, de playoffs, e rebentaram, também tiveram, uma caga do caralho, em alguns jogos, mas rebentaram, aquilo tudo, principalmente, na final, onde os Virtus Pro, deviam ter, deviam ter, arrumado aquilo, por isso, eu acho que, desta vez, os SK, não lhes vão dar, hipótese, espero, espero eu, que funcione assim, não é, pessoal, e depois é o resto, não é, entre SK e Gambit, pá, SK, entre Immortals, BP, já disse, que acho que é os BP, apesar de achar, que uma, final brasileira, seria interessante, mas, acho que os BP, ganham ali, os Immortals, e, sobretudo, acho que quem ganha, é os SK, ok, pessoal, acho que é isso, mas, este Major, está complicado, malta, este Major, está, bueda, complicado, porque, é difícil de adivinhar, o que vai acontecer, malucos, é, 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 acontecer cenas, mesmo, muito amaradas, mesmo, no Major, é, eu nunca vi uma coisa assim, e já acompanho, acompanhei o MLG, acompanhei o Cologne, acompanhei o Major de Atlanta, pá, foda-se, nunca vi uma merda destas a acontecer, por isso, eu já não sei o que é que ia dizer, mas, pronto, pessoal, estas são as minhas piques, agora, para a fase de, para a fase de, playoffs, eu espero, acertar, ok, eu espero acertar, porque se não acertar, vai ser mau, mas, espero acertar, obrigado a todos, mais uma vez, que participaram, deixem o vosso comentário, no, no, aí, nos comentários, como eu venho a dizer, o que é que acharam desta pique, o que é que acharam, entre aspas, da minha mini análise, isto que tem sido este Major, e, já sabem, pessoal, obrigado a todos, não se esqueçam de clicar no botão de subscrever, e nós vemos no próximo vídeo, uma próxima live, malucos, zero ao alto. E aí, E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri